No dia 24 de outubro, a ONU comemora 78 anos de existência. Desde 1945, a ONU tem sido luz em tempos sombrios, transformando vidas e construindo um mundo mais justo e igualitário. Hoje apresentaremos algumas frentes de atuação da Organização das Nações Unidas para ilustrar um pouco do impacto desse trabalho tão importante. Você sabia que a ONU auxilie e protege aproximadamente 117 milhões de pessoas que fogem da guerra, da fome e da perseguição? E que a ONU se dedica a fornecer alimentos de assistência a 160 milhões de pessoas em mais de 120 territórios e países? A ONU também está comprometida com a saúde global, fornecendo vacinas para 45% das crianças do mundo. salvando 3 milhões de vidas a cada ano. Já na área ambiental, em parceria com 196 nações, a ONU está trabalhando para manter o aumento da temperatura global abaixo de 2 graus Celsius, prevenindo assim o pior das mudanças climáticas. Hoje é dia de reconhecer os esforços da organização e de lembrar que todas as pessoas merecem uma vida digna, com oportunidades iguais. Junte-se a nós e compartilhe a campanha Dia da ONU. Junte-se a nós e compartilhe a campanha Dia da ONU. Junte-se a nós e compartilhe a campanha Dia da ONU. Junte-se a nós e compartilhe a campanha Dia da ONU. Junte-se a nós e compartilhe a campanha Dia da ONU. Junte-se a nós e compartilhe a campanha Dia da ONU. Junte-se a nós e compartilhe a campanha Dia da ONU. Junte-se a nós e compartilhe a campanha Dia da ONU. Junte-se a nós e compartilhe a campanha Dia da ONU. Junte-se a nós e compartilhe a campanha Dia da ONU. Junte-se a nós e compartilhe a campanha Dia da ONU. Legenda por Sônia Ruberti